Música Mais uma vez com vocês, programa Vitrine Design, galera. De todos os programas que a gente já fez, acho que esse é um que tem mais novidade, que a gente já mostrou, tem muita coisa bacana, muito lançamento, vocês vão ver cada coisa legal e preços inacreditáveis. Eu falei para vocês já há algum tempo, esse ano nós comemoramos 10 anos de Design Gallery. Então é o ano inteiro, toda semana, uma promoção inacreditável para vocês. Eu quero começar até, que eu mostrei semana passada, mas está uma loucura, que são aqueles aparelhos de jantar, incrível a qualidade, que é porcelana, que é de altíssima qualidade, Royal. Royal realmente é incrível, a qualidade é perfeita, e esse tem um diferencial que você não encontra nos outros jogos. É para 12 pessoas, porcelana de alta qualidade, Royal, para 12 pessoas. Então para o jantar, normalmente é para 4, esse é para 12 pessoas. São 12 pratos rasos, 12 pratos fundos, 12 pratos de sobremesa. Além disso, vem toda a linha de baixelas, as travessas, travessas ovais, a pequena, média e grande, a travessa redonda para pudim, para manjar, porque se você quiser colocar realmente também, belíssima, grande, a travessa funda, a sopeira com tampa, a molheira com pires, o jogo todo para 12 pessoas, o melhor preço do Brasil. Dez parcelas de R$69,90. Cristal da Bohemia também você vai encontrar, claro, as melhores linhas de cristal. Cristal da Bohemia é linha For Your Home, linha lindíssima, com 30 peças. São 6 taças para água, 6 taças para vinho branco, 6 taças para vinho tinte, 6 taças para champanhe, completíssima, 30 peças, 10 parcelas de R$29,90. E o que é bacana é dar R$9,90 em alguns centavos cada taça no conjunto. Aproveite essa linha, cada taça de cristal da Bohemia, a R$9,90 no conjunto, é incrível. Aqui também você vai encontrar o faqueiro português, um diferencial, altíssima qualidade. É o melhor faqueiro fabricado hoje em Portugal, um dos melhores da Europa, com toda certeza. Dauper na caixa de madeira, é um dos mais sofisticados, é para durar a vida inteira. Serrilha é pequena, mas que corta muitíssimo bem. O design dele é premiadíssimo, olha que bacana o design que você vai ter da colher, da faca, do garfo. São umas linhas lindíssimas. Esse aqui, por exemplo, na caixa de madeira, com 101 peças para 12 pessoas também. 10 parcelas de R$149,90. Essa semana, vamos fazer uma loucura. Falei para vocês que é aniversário do design, galera, é loucura. Esse jogo, vamos dar R$500,00 de desconto. Ninguém tem isso. Se for comprar na Europa, você vai pagar muito mais caro. Nós vamos dar R$500,00 de desconto no conjunto, faqueiro português, Oslo, 101 peças. Ou seja, vai custar 10 parcelas de R$99,90. É inacreditável. Vamos aproveitar o suplá em aço inox. Nós temos Housecraft, marca austríaca de alta qualidade. Cada suplá, R$19,90. E para compor ainda mais, nós temos a opção para você também da linha de guardanapos em tecido. Eu tenho aqui um aberto, copia, a qualidade é incrível realmente, algodão de altíssima qualidade. E tem nas cores também. Esse é um conjunto com 4 guardanapos, R$19,90 os 4 guardanapos. E o que é bacana, vai dar em torno de R$4,00 e alguns centavos cada guardanapo no pacote. Então é muito legal essa linha. R$19,90 o pacote com 4. R$4,00 e alguns centavos cada peça no pacote. Com várias cores. Se você quiser, nós temos os estampados também. Olha que bacana. Listrado, as de bolinha também. Nesse caso, R$29,90 com 4. E se você quiser a linha Bonton, que é a linha mais sofisticada, vem lindo realmente. Essa aqui é da linha Copicia, linha Bonton, que é o mais sofisticado. Os 4, R$39,90 o pacote com 4. Olha que bacana esse aqui das borboletas, das flores. Esse aqui também é de estampado, R$29,90. E o vermelho, que é um grande sucesso, R$19,90 com 4 peças. Agora, deixa eu mostrar para vocês. Olha que bacana. Você vai encontrar as melhores linhas de vidro e cristal. Cristal da Boêmia, principalmente. Conjunto bar. Olha que bacana esse conjunto. É taça de cerveja. É considerada a melhor taça de cerveja que existe. Eu tenho dois tamanhos. R$380,00 e R$550,00. Taça de cristal da Boêmia. Linha em cristal de altíssima qualidade para cerveja. A de R$380,00 e R$69,90 o conjunto com as 4 peças. A de R$550,00 e R$550,00. É linda essa peça. R$99,90 o conjunto também. Então, vale a pena. Agora, olha que bacana. Você vai encontrar lave. Lave é vidro da Turquia, mas de altíssima qualidade. Fabricado em Istambul, na Turquia. O conjunto com seis taças vermelhas. R$99,90. Agora, Boêmia. Voltando a Boêmia. Olha que bacana. Linha Turbulence. Turbulence é uma das linhas campeãs de venda da Boêmia. Eu falei, eu quero o melhor preço nessa linha. E o que é bacana? Ela tem um relevo interno para você oxigenar melhor. Você vai girar e vai oxigenar como se fosse num decanter. Vai facilitar muito mais a oxigenação do vinho. É belíssima. É um conjunto com as duas peças, duas taças em cristal Boêmia. Linha Turbulence. E um preço inacreditável. R$29,90 a caixa. É incrível. Agora, você vai encontrar também aquelas linhas com lapidação horizontal. É discreta. Linda. Quando você coloca bebida, você consegue ver melhor. A lapidação horizontal. Belíssima essa linha. A linha Home Design. Que é linda. R$99,90. Eu conjunto com quatro. Nós vamos fazer essa semana. Falei difícil semana passada também. Mas a R$49,90. É metade do preço. Bombonieres. Você vai encontrar uma variedade incrível. Claro. As melhores bombonieres. Soga Cristal. Do Japão também você vai encontrar. A linha Cristal da Boêmia. São várias linhas. São muitos tamanhos. Olha que bacana. Bombonieres. Essa aqui. A partir de R$19,90. Você tem bombonieres lindíssimas. São vários tamanhos. Olha essa grande. R$49,90. Essa com pé também R$49,90. E você vai ter também aqueles porta-doces também. Olha que peça linda. R$69,90. E os vasos também. Uma variedade muito grande de vasos. Você vai encontrar a Cristal da Boêmia. Com os detalhes. Com Cristal Swarovski. É Cristal da Boêmia. Com todas as peças em volta. Em Cristal Swarovski. 30 centímetros. R$99,90. São muitas peças. As melhores linhas em cristal. Você encontra aqui na Design Gallery. E para terminar esse pedaço agora aqui. Você vai ter a linha. Isso que está um grande sucesso. É a linha dos passarinhos. São passarinhos. E as gaiolas. Só que os passarinhos todos fora da gaiola. Mostrando realmente a liberdade. Uma peça lindíssima. Você vai ter os panos de copa. O pano de prato. Você vai ter. Olha que bacana. R$29,90. Pacote com dois. Você vai ter os pegadores. Você vai ter a luva térmica. A chaleira. Tudo combinando. Os aventais também. Até. Você vai encontrar as toalhas de mesa. Um detalhe interessante nessa toalha de mesa. É que ela é da Teflon. Teflon da Dupont. Qual a vantagem? Você não vai escorrer nada nela. Você vai facilitar de limpeza. É incrível. E a toalha. R$99,90. Com Teflon Dupont. Ou seja. Muito mais fácil de limpeza. Realmente são as melhores linhas de toalha. E para terminar esse pedaço. Olha que bacana. Os passarinhos. Em porcelana. Você vai encontrar. O saleiro e o pimenteiro. Peça lindíssima. Vem numa embalagem. Muito bacana. Um presente. Bacana. Uma lembrança. Legal. Que a noiva queira dar no casamento. Ou no chá de cozinha. Uma peça muito bacana. E R$9,90. Em porcelana. O saleiro e pimenteiro. Falando em taças. Em vidro. Você vai encontrar. Arem. Hostel Via. Marca espanhola. Altíssima qualidade. Com diferencial. Aliás com vários diferenciais. Primeiro a resistência. Extremamente resistente. A gente viu algumas imagens. Na fábrica. Mostrando inclusive a resistência também. Mostrando a produção. E mostrando a resistência. Batendo com o martelo realmente na taça. Subindo em cima da taça. Claro. Que essas imagens todas que estão vendo. Não devem se fazer em casa. Mas mostrando a resistência. Uma linha extremamente resistência. As taças são temperadas. Aguentam temperatura também. Pode ir para micro-ondas. Máquina de lavar a louça. Você pode usar de várias formas. São cinco vezes mais resistentes que as taças comuns. São muito usadas para hotéis. Para restaurantes também. E o que é legal. É o conjunto com 12 taças. Na realidade. Deixa eu mostrar aqui como é que vem. Olha. Vem assim. Vem 12 taças. São dois conjuntos de seis. Nessa linha espanhola. Hostel Via. E eu vou fazer para vocês um preço inacreditável. As 12 taças. R$99,90. Você encontra esse preço em lugar nenhum. 12 taças. R$99,90. É incrível. Agora. Outra peça que eu quero mostrar para vocês. São as linhas do Mickey. Já mostrei outras vezes para vocês. O prato do Mickey. A forma de gelo do Mickey. Olha que bacana. Com as orelhinhas também você vai encontrar. A forma para sorvete. Olha que bacana. R$19,90. Toda linha licenciada. Mickey. As melhores linhas. Também os talheres da linha Disney. Também você vai encontrar. Da Minnie. Do Mickey. Olha que bacana. Os copinhos também. São várias linhas. As caixas. São muitas linhas. O kit também. Esse kit aqui. Da Minnie. Vem tudo. Vem o copo. Vem o prato. Vem o bol. Vem os talheres também. Vem altíssima qualidade. O kit Minnie. Essa linha Minnie. Viajando pelo mundo. O jogo todo. Vem numa caixa super bacana também. R$39,90. Agora. Vou mostrar uma linha que está com preço inacreditável. A linha Disney. Eu tenho essa linha só no 220 volts. Lindíssima realmente. Você vai encontrar. Desde o mixer. Olha que bacana. Peça muito bacana. Você liga fácil. Uma peça muito legal da linha Disney. Aqui você vai ter também. Para você fazer as torradas todas. Fazer o sanduíche. Em alta qualidade. Olha que bacana. Fazer o waffle também. Olha que bacana. Você tem a opção de trocar. Ele troca aqui. As chapas. Você pode trocar. Para ter dois tipos diferentes. Para o waffle ou o sanduíche. Você vai encontrar a linha Mickey. A torradeira da linha Mickey. E eu deixei para o final. Essa linha. Olha que linda. Deixa eu mostrar aqui fechada. Para vocês verem. Aço inox. Linha Disney. Altíssima qualidade. E o que é legal. Aqui você pode utilizar inclusive. Para pôr. Fazer. Desde uma panqueca. Com o formato da carinha do Mickey. O Eiffel também. E você pode fazer também com os pães. Pão multiforma. Você coloca. E sai estampada a carinha do Mickey. Uma peça lindíssima. Qualquer um desses jogos. Um preço inacreditável. Dez parcelas. De R$19,90. Linha licenciada Mickey. Olha que bacana. Relógios de parede. Você vai encontrar os melhores modelos. Os lançamentos. E aqueles que estão muito legais. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Olha que legal isso aqui. Keep Calm and Carry Cooking. Alusão. Aquela frase que tinha na Segunda Guerra Mundial. Na Inglaterra. Que é Keep Calm and Carry On. Que você vai continuar andando. Mantenha a calma e continue andando. Aqui continue cozinhando. Uma peça muito bacana. Todos com frases. Com estampas lindas realmente. Olha. Com as estações de Londres também. As principais estações. Você vai encontrar. A linha Bistrô também. Le Café. Lindíssimo. São muitos modelos. Mais italianos. Mais franceses. Mais ingleses. São muitos modelos de relógios. Aqui na Design. Galera. E o preço. Incrível. Essa semana. Uma promoção muito especial. Custa mais de R$100. Um relógio como esse. Vamos fazer R$69,90. Outra peça muito bacana. Que você vai encontrar. São os lugares americanos. Os jogos americanos. Eu tenho essa promoção. Que vem. Com os quatro enroladinhos assim. São peças como essa. Com trama sintética. Também alta qualidade. R$19,90. Os quatro. Sai R$4,00. Alguns centavos cada um. Outra peça muito legal. Você encontra aqui. Olha que legal. Aqueles polvilhadores. Você poder colocar. Tanta farinha. Você poder colocar o orégano. O que você quiser colocar realmente. Polvilhadores lindíssimos. São peças muito bonitas. R$19,90 cada peça. Eu mostrei semana passada. Mas está um grande sucesso. Os saleirinhos. Ou porta tempero. Daquela linha. Essa aqui é do mexicano. Olha que bacana. Mexicano. Eu tenho o oriental também. Olha que legal. Essa linha é muito bacana. Aqui também foi uma loucura. O que chegou. Acabou muito rápido. Chegou mais. Para a gente. Que é aquele porta tempero. Premiadíssimo. Com silicone. Que você abre fácil. Fecha fácil. Abastece fácil. Também. Modelo árvore. Premiadíssimo. Você vai encontrar mais de R$100,00. Por aí. R$39,90. E aqui também. Outro porta tempero. Aquele de flores. São várias cores. Vários modelos. Olha que bacana. Porta tempero. Flores. Vem no vazinho. R$39,90. Aqui você vai encontrar. Jogos americanos. Lugares americanos. Esse é aquele 100% emborrachado. Você vai encontrar aqui na loja. Melhor preço. R$6,90. São muitas cores. Se você quiser. Aquele que está um grande sucesso. A linha é sensacional. Você vai encontrar. Aqueles modelos. De alta qualidade. Muitas cores também. Olha que bacana. Jogo americano. R$6,90. Redondo. E chegaram os ovais também. Também a R$6,90. Com muitas cores novas. Lugar americano. Com alta qualidade. R$6,90. Panelas avulsas. Todo mundo me pede panela avulsas. Vai encontrar maior variedade. Inclusive aquelas linhas da Hercule. Está um grande sucesso. Qual o diferencial? Vai para todos os tipos de fogão. Inclusive fogão à indução. Tem essa chapa em aço inox magnético embaixo. Que permite usar em todos os fogões. Inclusive fogão à indução. O que é bacana? Anti-aderente cerâmico. A melhor qualidade. Para até 10 mil usos. Alta espessura também. Não tem os rebites. É importante. Os cabos soft touch. De alta qualidade. E as tampas. O diferencial das tampas. Que você vai encontrar com silicone. Ou seja. Muito mais resistente. Muito mais prático de usar. Vídeo temperado. E silicone. E um preço incrível. As panelas avulsas. A partir de R$ 59,90. Se você quiser Grebon. Você vai encontrar também Grebon. Marca alemã. De alta qualidade. R$ 69,90. E as linhas. Isso aqui está um grande sucesso. Por quê? Essa linha é de alta espessura. Anti-aderente cerâmico também. Essa não vai a fogão à indução. Só aquela primeira que eu mostrei para vocês. E aqui os pegadores. São em silicone. Vão ao forno também. R$ 89,90. Já não tem mais o tamanho de 24. Tem o tamanho de 20. R$ 89,90. Tamanho de 20 centímetros. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. É bem rápido mesmo. E já já muito mais novidades aqui na DesignGrad. Inclusive, nós vamos mostrar fazendo um ovo na panela da Aileg da linha Brinox. Você vai ver que bacana que é.